emissoras do rádio. Olá hoje sexta-feira dia vinte e um de maio, olha, a ação integrada de prevenção a enchentes chega ao Vale do Reginaldo. A intenção é orientar moradores sobre o descarte regular. O Jornal do Estado está no ar com essa e outras notícias. Prefeitura de Maceió estende vacinação contra a influenza. Criança de seis anos, torturada pelo padrasto, recebe alta médica. Governo de Alagoas abre setecentas vagas de estágio. E você, ficou interessado? Então fica com a gente. O Jornal do Estado está no ar. Uma ótima noite de sexta-feira pra você que está em casa. Olha, a prefeitura de Maceió estendeu a vacinação contra a influenza para este sábado, ou seja, amanhã o repórter Marcelo Moreno traz agora todos os detalhes. Acompanhe. A Secretaria Municipal de Saúde de Maceió identificou que apenas dezoito por cento do público-alvo previsto nessa primeira fase da campanha de vacinação contra a influenza compareceu aos postos de imunização espalhados na capital. Ainda falta muito para atingir os cem por cento dos grupos elencados, que são as grávidas, puérperas que tiveram bebês há cerca de quarenta e cinco dias, crianças de seis meses a menores de seis anos e trabalhadores da saúde. Por isso, foi incluído mais um dia para reforçar essa campanha de vacinação aqui na cidade. Sobre isso, a gente conversa com Sandra Ferreira, enfermeira da gerência do PNI aqui em Maceió. Sandra, quais serão os locais que vão estar abertos neste sábado para reforçar aí a campanha de vacinação? Oi Marcelo, nós vamos abrir oito unidades de saúde, uma para cada distrito sanitário. Há uma unidade que vai ser do segundo centro, que é lá no Poço, a unidade Roland Simon, que fica no Vergel, a unidade de saúde José Araújo, que fica no Jacintinho, a unidade Pitanguinha, que fica no Farol, a unidade de saúde Bigato Falcão, que fica no Tabuleiro, a unidade de saúde Hamilton Falcão, que fica no Benedito Bentes, a Antônio de Pádua, que fica na Chandra Jaqueira e também uma unidade na Jacarecica, que é a Paranhos, que a gente vai abrir também. Todas essas unidades, elas vão funcionar no sábado de oito às dezesseis horas. É importante que não perca o calendário e ficar atento aos locais de vacinação, como foi dito aí na reportagem, não é só a vacinação contra a covid-dezenove, que tem vigência, tem também da influenza e outras vacinas que você deve tomar e não perder tempo. Aproveita amanhã sábado, dá para fazer isso. O governo estadual lança um novo programa de estágio, onde vai ofertar cerca de setecentas vagas de estágio para órgãos do executivo. Todos os detalhes agora, na reportagem da Italina Marques. Serão setecentas vagas distribuídas entre os quarenta órgãos da administração direta e indireta do governo do estado. Os alunos precisam ter a partir de dezoito anos e está cursando o nível superior. Esperamos chegar a mil vagas, quem sabe até um pouco mais. Ou seja, serão muitas oportunidades em meio a essa pandemia que desempregou, todo mundo sabe, mas principalmente o desemprego e a falta de oportunidades é mais focada entre os mais jovens. As vagas serão distribuídas de forma a atender vários públicos. Dez por cento delas serão para pessoas com deficiência, quarenta por cento para quem estudou todo o ensino médio em escola pública ou em instituição particular com bolsa. Os alunos cadastrados no Cade Único ficam com outros quarenta por cento e o restante, dez por cento, é para a ampla concorrência. A inscrição é gratuita e pode ser feita a partir da próxima segunda-feira pelo site pontapé.al.gov.br. Toda a inscrição é eletrônica, virtual, não vai precisar levar documentos em nenhuma repartição pública, todo de forma muito simplificada, inclusive com relação também com a instituição, para que a gente dê celeridade, seja muito transparente, muito rápido e simplificado esse processo. Segundo o secretário de educação, Rafael Brito, o programa é assertivo por universalizar essas oportunidades que serão uma ponte para que o jovem alagoano tenha acesso ao mercado de trabalho. A primeira chance de entrar no mercado de trabalho, ela é a mais difícil. O jovem às vezes consegue até se formar, terminar o curso superior, mas na hora dele acessar o mercado de trabalho, é até um paradigma, cobra-se uma capacitação, uma experiência. Como é que o jovem que acabou de sair, né, do nível superior vai ter uma experiência de trabalho, se não der a ele uma primeira chance? Então esse é o programa que dará ao jovem uma primeira chance. Vocês assistiram aqui no Jornal do Estado, aquele caso do garoto torturado cruelmente pelo padraço. Nós acompanhamos o momento em que a criança da cidade de Pão de Açúcar recebeu alta médica. Um momento de muito felicidade para os familiares e para os profissionais da saúde que fizeram esse atendimento. A nossa equipe de reportagem foi até a nova casa da família na cidade de Atalaia para mostrar como foi o primeiro dia dessa nova etapa de vida. Olha só. Brincar e se divertir. Coisas de toda criança que nunca deveriam ser tomadas. Felizmente, este garotinho recuperou tais oportunidades. Foi ele a vítima de agressões graves cometidas pelo padrasto em Pão de Açúcar, no sertão de Alagoas. Depois de 30 dias internado no hospital, a criança recebeu alta e voltou para o convívio da família. Para a mãe do menino de cinco anos, a sensação é como se tivesse deixado um pesadelo. O garotinho conquistou a equipe médica do hospital de emergência do Agreste. Durante o internamento, ele comemorou o aniversário de seis anos, organizado pelos funcionários. No dia em que deixou o hospital, também teve festa, o que comoveu os familiares. Mas antes deste final feliz, a família passou por situações difíceis, sob constantes ameaças e agressões feitas pelo padrasto das crianças. Vivia amarrada, ele me queimou também, ele estava pisando-me com pau também, ele lá. Só deixava o meu sofrimento que eu passei lá com ele. No dia que seu filho foi agredido com a ripa, você estava amarrada e não podia fazer nada. Ele estava facando o meu pescoço, ele lá. Ele me derrubou com pau, que o meu braço ficou todo enxado, ficou rosto. Minha filha viu lá também, né? Eu apanhando. Ela dizia, o meu irmão vai morrer. Eu disse, não vai não, minha filha, tem a fé em Deus. Não bastasse todo o sofrimento, a mulher diz que foi intimidada pela família do ex-companheiro. A mãe dele que ligou para mim, me ameaçando, né? Dizendo que a culpa ia ser o que acontecesse com ele. Aí eu fui e disse, e o que aconteceu com o meu filho? Né? O filho está aqui no hospital até hoje, por causa do seu filho. O padrasto das crianças se encontra detido no presídio regional do Agreste, localizado em Arapiraca. A ação penal movida pelo Ministério Público está em curso e aguarda a manifestação da defesa do acusado. Aqui foi expedida a carta precatória para sua citação e após citado ele terá prazo para apresentar defesa. Neste íntere foi juntado o laudo pericial que confirmou que as lesões foram praticadas com emprego de tortura, bem como houve utilização de meio cruel, corroborando aquilo que foi descrito na denúncia após análise dos depoimentos e fotos constantes nos autos. Aliviada, a mãe das crianças agora pode abraçar os filhos na proteção do lar. Longe de quem causou tanto mal, o menino agora tem a chance de ser feliz e com a inocência própria das crianças, dar asas à imaginação. O que é que tu gosta de brincar? Bola. Bola? E brinquedo. O que é que tu quer ser quando crescer? Uma girafa. Uma girafa? Uma girafa. É, garotinho, que seja uma girafa tão alta quanto a grandeza dos seus sonhos. Toda a felicidade do mundo para esse garotinho e que o padrasto pague caríssimo pelo crime absurdo que cometeu, que não saia da cadeia, que fique atrás das grades por um longo período. Olha, vamos falar de uma coisa sensacional. Vamos ver agora o que a Nacional G3 preparou para você resolver aquele problema de dificuldade de pagar. Presta atenção nisso. Olá, meu nome é Iudemar. Eu tive uma dívida de R$ 34 mil, eu comprei esse caminhão, eu tive economia de 70%. Eu consegui quitar ele com um ano e dois meses. Eu recomendo a Nacional G3, eu quitei meu caminhão com R$ 20 mil. Eu recomendo a vocês. Que maravilha, hein? Se você está pensando em devolver o seu carro para o banco, não faça isso. Presta atenção porque a Nacional G3, ela vai resolver o seu problema. Se você está com o cartão estourado, não consegue pagar as parcelas do seu veículo, a Nacional G3 vai negociar a sua dívida agora. Ela oferece as melhores soluções. A Nacional G3 não cobra valores à vista, tem atendimento presencial, assistência jurídica, ela tem quitação antecipada e descontos na quitação para você com experiência de mais de 10 anos no mercado. Ela está nas maiores cidades de todo o Brasil e realiza 120 mil atendimentos por ano. Siga agora mesmo, parece para você aqui, Nacional G3 nas redes sociais. O telefone é esse, 0800-888-3211. Não é revisional, é Nacional G3. Nada de entregar o seu carro para o banco, viu? Você consegue pagar falando com essa equipe especializada. A gente confere agora algumas das principais notícias do mundo em um minuto. Dá só uma olhada. A imagem de uma voluntária da Cruz Vermelha abraçando um imigrante senegalês que chegou pelo mar ao enclave de Ceuta, cidade autônoma espanhola no norte da África, viralizou nas redes sociais. A mulher que aparece dando conforto ao imigrante foi identificado como Luna Reis e virou alvo de ataques na internet. O imigrante é mais uma das cerca de 8 mil pessoas que saíram do Marrocos nos últimos dias. Os dois países vivem uma crise diplomática. Um turista de São Paulo morreu em Fernando de Noronha. O homem de 52 anos praticava uma modalidade esportiva conhecida na ilha como plana sub ou mergulho de reboque. É quando a pessoa segura uma prancha e é puxada por uma embarcação. O visitante foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU, mas entrou em estado de óbito no hospital. Começou hoje no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal o julgamento sobre a validade da delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O relator ministro Edson Fachin votou contra a possibilidade de a Polícia Federal fechar delações e com isso a delação do ex-governador Sérgio Cabral perderia a validade. Mas se não houver maioria entre os ministros sobre esse ponto, Fachin opta por manter a delação Cabral por respeito à decisão anterior do plenário sobre o assunto. Diga-se de passagem, Sérgio Cabral, um dos maiores bandidos do Rio de Janeiro, um dos maiores criminosos que acabou dificultando e atrapalhando a vida de todos os cariocas. Que coisa, hein? Olha, daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, vocês vão acompanhar agora o enterro daquele mototaxista daqui de Alagoas que foi morto com um tiro de fuzil. Ele foi enterrado sob forte clima de comoção. Já, já, logo após o intervalo. Fica com a gente. Muito bem, já estamos de volta aqui com o seu Jornal do Estado. Olha, sob um forte clima de comoção e pedidos de justiça, o corpo do mototaxista alagoano morto com um tiro de fuzil no Rio de Janeiro depois de uma abordagem policial. A mãe da vítima viajou daqui do estado de Alagoas para a capital fluminense para se despedir do filho. Vamos acompanhar na reportagem uma sequência que vem do SBT Rio. O adeus ao mototaxista foi sob protesto. Justiça! Justiça! A mãe veio de Alagoas para o Rio apenas para se despedir do filho, também alagoano. Edivaldo Viana, de 42 anos, foi morto durante uma abordagem policial na última terça-feira na Cidade de Deus, zona oeste da capital. Ele não veio lá de Alagoas para morrer aqui como um bandido, não, porque ele não era bandido. Isso aqui que é a arma dele, ó. É a arma dele. Aí, a arma dele é essa aí, ó. Edivaldo e Miriam se casariam em dezembro. Ela desmaiou antes do enterro e precisou ser carregada. O mototaxista morava com a família nesta casa humilde e, segundo os parentes, foi executado por policiais militares quando fazia uma conversão proibida. O passageiro que estava com ele também morreu. Os PMs alegam que o mototaxista carregava uma pistola, mas a arma foi furtada por usuários de droga. Como é que ele estava pilotando a moto, sacou a arma. Os viciados em craque tiraram a arma que estava próximo e eles não fizeram nada. A outra vítima só foi identificada hoje pela manhã. Ele trabalhava como catador de latinhas. A família soube do que tinha acontecido depois que fotos do rapaz foram publicadas pelas redes sociais. O jovem estava indo para a casa do pai na Cidade de Deus quando foi atingido. Jonathan Muniz tinha 23 anos e levava R$ 5,00 em moedas no bolso para pagar Edivaldo. No encontro das duas famílias, o abraço foi o único consolo possível para a esposa do mototaxista e para a mãe do catador. São operações que, infelizmente, são desastrosas. São policiais que não estão preparados para isso, que não querem procurar saber, só querem chegar e matar como mataram. E que a justiça seja feita não importa para qual lado. Olha, o Congresso Nacional está debatendo um projeto que visa alterar a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. A bancada federal aqui de Alagoas tem se preocupado com a alta dos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Vamos até a capital federal conferir tudo com a nossa correspondente, Fernanda Martinelli. O Congresso Nacional está analisando um projeto que visa fazer alterações na cobrança do ICMS em relação aos combustíveis. Os parlamentares estão cada vez mais preocupados com os altos preços da gasolina, do óleo diesel e também do gás de cozinha. O deputado federal alagoano, Marques Beltrão, falou sobre essa preocupação e também a importância da interação entre o Ministério da Economia e a Petrobras para diminuir os preços dos combustíveis no Brasil. Ninguém aguenta mais pagar combustíveis tão caros e gás de cozinha tão caros no nosso país. Então é preciso que a Petrobras seja uma empresa que quer gerar lucros, mas acima de tudo a Petrobras tem que ser uma empresa que pense no povo brasileiro e que não negocie tudo em dólar ou queira apenas visar lucro. Tem que visar também o bem-estar da nossa população. Nós somos brasileiros, a Petrobras é brasileira. Então não dá para demitir. A Petrobras está negociando em dólar e vendendo para ela própria em dólar, onde o preço da gasolina vai para mais de R$ 5,00, o preço de óleo diesel para mais de R$ 4,00, o gás de cozinha para mais de R$ 80,00. Então ela tem que negociar em real, porque a própria Petrobras vende em países vizinhos um combustível muito mais barato do que é vendido no Brasil. Então essa política tem que, Paulo Guedes, encontrar uma maneira de ter realmente com o novo presidente da Petrobras uma política de redução de preços de combustíveis urgente para que a gente possa ter mais consumo, mais serviços e, consequentemente, os preços nas prateleiras dos produtos mais baratos, já que tudo é atrelado ao frete. A bancada federal de Alagoas tem se reunido para tratar questões econômicas relacionadas aos combustíveis e também aos altos índices de desemprego durante a pandemia da Covid-19. Ninguém aguenta mais um valor tão absurdo como esse que está sendo praticado aqui no país, né? Olha, uma ação integrada de prevenção a enchentes chegou nesta sexta-feira ao Vale do Reginaldo. Um dos objetivos é orientar moradores sobre o descarte irregular. A reportagem da Italina e Marques. Observe que no container ainda há espaço para o lixo, mas quem veio descartá-lo optou por deixar do lado de fora. Isso sem contar todo o resíduo jogado no canal. Nós estamos no Vale do Reginaldo, mas esse não é um problema local. Para se ter uma ideia, nos primeiros quatro meses deste ano, a Secretaria de Infraestrutura já desobstruiu 800 galerias em Maceió e quase 140 toneladas de lixo foram retiradas das redes de drenagem dos bairros. Nós encontramos desde copo descartável, sacos de plástico, até carcaça de moto, pneu, pneu de caminhão, coisas que obstruem completamente as galerias. As ações fazem parte do programa Previne, que em conjunto com outras pastas do governo municipal, está levando às comunidades ações preventivas para a quadra chuvosa. Aqui no Vale do Reginaldo e em outros pontos da capital, está sendo feita a limpeza das encostas, nos canais, a remoção do lixo, obras emergenciais de dessoreamento e recuperação de vias. Já conseguimos percorrer diversas encostas, diversas áreas de risco. Para vocês terem ideia, já conseguimos identificar quase 300 famílias onde nós estamos retirando e colocando num lugar seguro. Hoje é o dia aqui do Reginaldo, mas já percorremos várias encostas, várias áreas de risco. E o nosso objetivo é, até o mês de junho, percorrer 100% das áreas de risco que, infelizmente, ainda temos aqui na nossa cidade. Durante o mutirão, engenheiros, psicólogos e assistentes sociais da Defesa Civil visitaram edificações nas encostas da comunidade para verificar a estrutura das casas e as condições das barreiras, se há riscos de deslizamentos. Os técnicos estão observando a questão da encosta, a questão física da encosta, de inclinação, de possível deslizamento, de estabilidade, observando também a questão de possíveis patologias nessas edificações para que a gente possa fazer a conscientização e, até mesmo, se necessário for, o encaminhamento dessa família a um programa de habitação do município. Permanência da Prefeitura nesse projeto e a consciência também dos moradores dessa região em não fazer o descarte irregular. Isso é fundamental. Olha, o Jornal do Estado vai ficando por aqui. A gente tem um encontro marcado com a notícia amanhã às 10h, Aliás, na segunda-feira, às 19h20. Tenham todos uma ótima noite de sexta-feira, um bom final de semana. Na sequência, fiquem com o SBT Brasil. Bom descanso, juízo, até segunda.